Só tá bombando, vamos juntos farreirar Fazer zoeira, dançar a noite inteira Trabalhar, vamos zoar Zoeira, zoeira, zoeira De perto, pés de morrer, o quê? Zoeira, hoje nós vamos zoar Zoeira, zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Vamos voltar pra quebrar Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Imagina só zoar Zoeira, zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Vamos voltar pra quebrar Zoeira, zoeira Oh my Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira